e Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético. Hoje, queridos, vamos falar sobre a idade. A idade chega para todos nós, né? Tanto para ricos, para pobres, para pessoas que não são famosas e pessoas famosas. Agora nós vamos falar de uma pessoa que vocês não vão acreditar como está, que é a Lidson Lohan, né? Mais conhecido como Lidson Lohan. Ela é uma atriz que nasceu dia 2 de julho de 1986 e hoje tem 33 anos, né? Fará 34 em julho, agora. Ela começou muito nova a atuar. Vocês vão lembrar do filme, eu vou citar, né? Que ela trabalhou com Dennis Quaid, que tinha uma irmã que era ela mesmo gêmea. Uma foi criada pela mãe, outra foi criada pelo pai. A mãe morava na Inglaterra e o pai morava nos Estados Unidos. E o desenrolar do filme é que elas acabam se conhecendo, né? Uma, vamos dizer, era elitizada e a outra era um pouco mais aguerrida, que morava nos Estados Unidos, então era mais liberal. Então vocês devem lembrar, tem a foto delas aí. Tem outro filme também que fez muito sucesso, que ela tentava arrumar um namorado pra mãe dela. Ela era mais, vamos dizer, mais séria que a mãe. A mãe tinha problemas com o namorado, então ela queria arrumar um parceiro perfeito também, deixei aí a foto. E uma das mais famosas, que foi feita em 2004, é as apimentadas, que ela fazia parte de umas garotas, né? Do segundo grau e aprontavam ali com os garotos. Então, tá aí pra vocês verem, né? A sequência de fotos dela, a foto com o noivo dela em uma moto, que ela tá de óculos aí. E realmente, o que aconteceu com ela no passar desse tempo. Você sabe que todo artista vai em festas, vai em lugares badalados e muitas vezes não suporta os holofotes, não suporta o assédio e começa a aventurar pela droga. Então, ela ficou viciada e foi parar em uma casa de recuperação, né? Judicialmente, porque inclusive, ela foi em uma joalheria e roubou joias. Então, vocês vejam o que que a droga não faz, né? E vocês vão ver que 33 anos dela tá parecendo uma pessoa de 50, de 60. Ela ficou até com as nádegas chupadas. Tá aí as fotos para vocês verem. Então, naturalmente, o nosso corpo envelhece, mas se a gente dá uma forcinha, ainda piora mais. Então, vejam, relembrem e ponham isso na sua cabeça. Vivam intensamente cada dia, mas sem droga, sem porcarias. Cuide do seu corpo, porque pra você viver bem e viver intensamente. E muitos anos, precisa realmente se cuidar. Tá aí o vídeo que eu coloquei, do exemplo, né? 33 anos, ela não parece que tem, parece que tem mais. Um abraço, até o próximo vídeo.